está precisando de um celular não compre ainda sem ver esse vídeo até o final pois eu tenho aqui cinco celulares da realme com até 35 por cento de desconto e tá levando aí até 15 dias para chegar na sua casa esse aparelho se você comprar no aliexpress é claro que você corre aquele risquinho aí de ser taxado mas normalmente vai ser 60 por cento e tá sendo em torno de 150 a 250 reais mais ou menos de taxa e já você já tá vendo inclusive aí um celular já na tela dos o seu vídeo aí e esse aqui é o realme 9 pro 5g ele tem aí as versões de a versão aqui black a green e a silver todos são de 8 de ram com 128 de memória aí tem uns aqui com um adicional também é mais o mais barato é esse aqui de 1378 e 73 o valor normal dele aqui ó 2098 e 16 aqui tem mais informações dele inclusive ela tem 120 hertz e ele tem um design ultra fino 500 é 5 mil miliamperes de bateria e leva e tem uma carga de 33 watts ele já tem aí o processador da qualcomm snapdragon 695 5g e a câmera traseira dele é de 64 megapixels tem mais informações e já te adianto que não tem cupom de desconto para esses produtos aqui mas como você viu aqui já tem um descontão enorme aí nesse celular se você quer adquirir lembrando que acima de 8 gigas já é um celular bom aí para você que quer jogar principalmente ele aqui tem 932 pedidos ele é um lançamento na verdade né por isso que ele tá com poucos pedidos quem tá vendendo é a própria realme oficial store e o frete dele aqui ó é o aliexpress é o standard shipping que é um frete rastreável no brasil lembrando que certeza que você vai ser taxado nesse fruto aqui então você vai ter que pagar aqueles adicional de 15 reais do despacho postal e tá aqui para baixo tem mais informações dele que podem te interessar aí como como a tela aqui que é de 120 hertz e ele quer tem um Android 12 já ele tem o Google Play é multi idioma então é a versão global tem sensores quando dá para se carregar aqui por indução sensor de proximidade giroscópio e aceleração ele suporta aí 2.4 gigahertz 5 gigahertz e tem suporte a Wi-Fi o 5g e o NFC e tem reconhecimento facial também e o desbloqueio de impressão aí para baixo tem mais informações aí como 5g e vamos ver para baixo tem mais alguma informação para você e não aqui tem mais imagens se você quiser mais informações dá uma olhada no comentário fixado que aqui embaixo vai estar esses produtos inclusive vai estar também o nosso grupo no WhatsApp e no telegram lá essas ofertas aqui saem em primeira mão participa lá e aproveita já se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia às 10 horas da noite são vídeos como esse aqui trazendo super ofertas para você aproveitar aí no Alex Próximo produto aqui é um celular da Realme que já é a versão 9 Pro essa versão anterior desse celular anterior que eu mostrei para você esse aqui também é outro lançamento e ele já tem 1.445 pedidos quem tá vendendo é a própria Realme também que tá desde 2020 no local Aliexpress e aqui a versão mais barata é essa aqui de 1.570 e 98 que a versão de 6gb de ram 128 vai ter na cor black e na cor green verde o valor normal dele é 2.372 e 79 aqui para baixo o frete é o Aliexpress standard shipping frete rastreável no Brasil só que como a gente disse da versão da no outro celular provavelmente vai ser taxado tá e essa versão aqui ela já tem aqui 90 Hertz super AMOLED o display taxa de atualização aqui de 90 Hertz também taxa de amostragem de toque 360 Hertz e aqui 60 watts aí da carga 4500 miliampere a câmera 50 megapixels a primária 16 megapixels a de selfie aqui tem mais informações sobre ela também o processador dela aqui ó é o MediaTek Dimensity 925G mais informações tá mais para baixo aqui dá uma olhada no comentário fixado vamos para o próximo o próximo o próximo celular aqui ó ele é o realme c25s a versão mais barata dele e é e essa aqui de 789 reais 64 centavos que é a versão de 4 de ram com 64 gigas lembrando que acima de 4 gigas de ram na verdade já dá para você jogar um joguinho bom aí no teu celular eu tenho aqui um de 4 de ram e eu jogo tranquilo aí alguns jogos pesados aqui esse modelo ele já tem 18 watts aí para carregar o carregador dele ele tem o sensor aqui de digital na traseira 600 miliampere a bateria a largura do display de 6.5 polegadas o processador dele é o Helio G85 gaming então esse já é bom para você jogar se você quiser e a câmera e a câmera a principal de 48 megapixels aí e ela é e ela tem três câmeras ok esse aqui é mais um lançamento também ó e tem em estoque só que tem um detalhezinho aqui é que essa essa aqui é a versão russa e é isso mesmo a versão russa e ela tem nfc em aqui nas informações ó octa-core tá aqui ó 6.5 polegadas é só que por ser a versão russa eu não tenho certeza se vai funcionar no brasil ou não então fico com pé meio atrás aqui mas vamos olhar as avaliações que já tem aqui vamos ver se tiver brasileiro aqui eu liguei funcionou vou fazer mais testes depois posto taxado em 180 reais isso aqui é muito bom saber a minha primeira real me gostei muito do smartphone tá mas foi funcionando muito bom pelo preço chegou em 21 dias e fui taxado em 150 reais aí em São Paulo chegou tudo perfeito mesmo então sendo a versão russa é sinal que ele funciona assim no Brasil para ter avaliações de brasileiro de brasileiros ali é porque funciona no Brasil quarto celular é o realme GT Neo 2 esse aqui também é outro lançamento já tem o 5g nele essa aqui também a versão russa e ele possui snapdragon 870 octa-core vamos ver qual que é o mais barato aqui o oficial standard aqui é sempre somente o celular é mais barato dele e aí e é essa versão aqui de por 2036 e 15 centavos é a oito de ram com 128 de memória a versão azul que é muito bonita em 8.118 pedidos 4.009 avaliações e 4.7 estrelinhas que tá vendendo também a realme oficial na verdade todos esses celulares vou mostrar aqui é a própria realme aí que tá vendendo no aliexpress que é muito bom e passa confiança aí aqui ela tem 120hz aí com a tela amoled 64 megapixels é a câmera principal dela traseira como já havia dito snapdragon 870 5g ele tem um 3.2 gigahertz o que mais tem ali o modo gt 2.0 e aqui tá bem pequenininho tá o processador de 170 e ele é muito bonito em você pode ver aqui nas fotos do celular ver se tem mais uma informação importante pode passar 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 aqui embaixo e é isso mesmo a frontal a tem 16 megapixels e ela tem 5g o nfc wi-fi bluetooth 5.1 o desbloqueio facial desbloqueio por impressão digital e alto-falantes e tem mais estéreos duplo e ela tem um 5g bateria dura bem em 5.000 miliamperes e o frete dela aqui é o aliexpress thunnership que é um frete rastreável no brasil também e vamos próximo o que é o penúltimo celular esse aqui é o realme 9 e ele usa aí o snapdragon 680 50 miliamperes 50 miliamperes 50 megapixels ele tem 3 câmeras também tem 33 watts aí de carregamento e a tela dele é de 900 hertz 6.6 polegadas lembrando que esses produtos aqui estão todos em promoção e são por tempo limitado então se você não comprar quando sair esse vídeo aqui felizmente você vai estar pagando o valor normal do aparelho esse aqui ele tá custando em 2.351 e 9 centavos normalmente nessa promoção ele tá sendo por 1.810 e 35 tá 9 mil tem 9.456 pedidos 2.510 avaliações e 4.9 estrelinhas e a outra também lançamento esse aqui o bom que ele já é a versão global então dá para você ficar um pouco mais tranquilo aí por funcionar em qualquer lugar do mundo ele usa o já falei aqui o snapdragon né aqui a versão standard e ele é de 4 de ram e 128 de memória e tem duas coisas disponíveis o black e o blue e aqui algumas mais informações dele 5 miliamperes bateria maciça 33 watts para que eu falei que eu falei que é o carregador e 128 ele tem um nfc wi-fi bluetooth 5.0 gps desbloqueio de impressão digital e o reconhecimento facial a câmera frontal dele é de 16 megapixels que é muito boa aí já para você que gosta de fazer aquelas self o último celular da real me é o gt master edition esse aqui também é lançamento mundial e ele utiliza aí o snapdragon 738 g com 120 hertz aí a tela amoled e 65 watts mais de carregamento que é muito mais muito rápido para carregar e esse aqui é a versão russa as fotos do que vem nele aqui ó capinha carregador cabo e o celular cadê o fone de ouvido e eu acho que não vem não e tá sempre aqui ó ele pode carregar e até 100% da bateria em 33 minutos que é para quem tá com pressa é muito bom aqui 125 120 hertz a tela amoled e ela usa a tela da samsung pelo que eu entendi aqui 360 hertz aí do tosh e 2.4 gigahertz aí da cpu e aqui tem mais informações dele ó 32 megapixels como já disse e já passei todas as informações na verdade né o valor normal aqui ó e de qualquer mais barato é essa aqui ó a versão de 6 de ram com 128 de memória todas as que eu falei aqui na verdade são de 128 já se você comprar abaixo disso eu sinceramente já digo para não comprar até porque sempre sai atualizações aí da do android e vai ficar pesando aí no seu celular e em coisa de um ano você já vai ter que trocar de celular novamente então sempre pega assim já de 128 para cima o valor normal 2334 52 e nessa promoção você vai pegar por cento e cento mil seiscentos e trinta e quatro e dezessete tá com sete mil cento e quarenta e nove pedidos 3438 avaliações e 4.8 estrelinhas e ver se tem mais informações importantes aqui para você e 4 mil e 300 miliamperes bateria desbloqueio de rosto desbloqueio de impressão digital desbloqueio de senha e aqui só não tem a informação de qual é o androide dele é tá aqui ó wi wi realme 2.0 tá ok bom esse então são cinco não seis celulares da realme aí que vale a pena você tá comprando nessa promoção principalmente se você tá precisando de um celular o que eu recomendo antes é que você veja quanto tá no Brasil esses aparelhos dois para depois comprar esses da China se valer a pena até porque como eu já disse tem sessenta por cento em cima ainda aí para você pagar normalmente vai pagar de cento e cinquenta a duzentos e cinquenta reais links de todos no comentário fixado se esse vídeo foi útil para você de alguma forma deixa o like aqui embaixo tem alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te responder eu trago em mais um vídeo aqui no canal e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela clique em um deles que eu te espero lá até mais e aí